E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no sítio do Barbudo. Hoje tá chovendo. E tá friozinho, ventinho, chuvinha. Vim pra fazer alguma coisa aqui, né? No rancho, tô aqui embaixo no rancho. Minha mulher também tá aí. E a gente vai hoje pegar e... é... separar e... lavar, descascar também e guardar o nosso taiá. Na minha região chama de taiá, né? Taiá-Japão. A gente chama só de taiá. Se de repente na sua região o nome é diferente, né? Mas a gente tá separando aqui. Ó, no rancho. Trato tudo do gado que a gente pegou. Aí, a mulher, né? Pegou, a minha esposa pegou e arrancou tudo o taiá. E ó, essa é a folha dele. Ele tem uma... Ela só fica... Ela fica muito maior que isso. Ah, ela fica maior, mas nesse formato. Já tão murchando já. Aí, o que acontece? Ó, encheu tudo de barro aí, né? Pra deixar isso... Ele já tá aqui mais ou menos um quê? Uma... Uma semana. Uma semana, mais ou menos. Aí, ele tem que vir com barro. Não pode, tipo, lavar ele e deixar parado, né? Melhor deixar ele só arrancar e botar assim com barro. Ele se conserva mais. Depois, a gente tem quanto tempo pra fazer esse serviço aqui? Umas duas semanas? Daí, dá pra deixar até umas duas semanas aí no barro, assim? Até mais. É. Aqui ele tá no cantinho no rancho alto, né? O barro fica tudo sequinho, ó. Mas se deixar muito tempo, com certeza estraga, tá? Então, agora qual é o procedimento? Agora a gente vai separar. Ó, esse é o que a gente come, né? É, quando eles são pequenininhos assim, fica tudo mudinhas. Pra, né? Planta lá pra ano que vem poder ter de novo, né? E essa era isso principal aqui, gente. Também descasca. Ela é mais macia do que os... É. Esses ali. Tira mais um tufo grande aí, ó. Assim ele é arrancado da terra. Vem um tufo assim, grandão. Aí os pequenininhos pra plantar de volta. E os maiorzinhos, pequenininho, é o quê? Esse aqui já vai tudo. Me dá de se basear pela minha mão, ó. Esse é tudo pra plantar, né? Mas dá pra descascar ainda pra comer? Tinha. Mesmo esses pequenos aqui, é muito gostoso, tá? Só dá mais trabalho. É, se tiver muita muda que você não vai precisar ocupar, aí pega e usa esses pequenos aqui também pra descascar ele e comer. Aí esse é o procedimento. Agora separar tudo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lavar ele e depois a gente vai tá... vou tá levando lá pra cima na casa. Eu vou descascar e vai direto então pra... pro freezer, né? Descasca, lava ele bem, põe numa sacola e guarda pra congelar, né? Pra congelar. Que nem aipim. Que nem aipim. Aí vai dar um monte, ó. Tá muito, hein? É que agora ele já vai começar a germinar. Porque agora já é época de novo, como em agosto, ele já vai começar... Aqui não, porque agora secou. Mas ele vai começar a germinar pra... Porque é época de plantar agora, né? Agosto em diante, ó. Ele começa a dar um gotinho. Fala certinho, época então que é de plantar. Agora, agosto, setembro ou no máximo outubro aqui na nossa região, né? Sul, assim, né? Agosto, setembro até outubro é a hora de plantar ele. É, pra ano que vem começar a colher em maio. Abril, maio, junho, depende de quando plantar. Aí já dá pra começar a pegar. Sim. Bom, aí serviço tem. A gente também não vai fazer tudo de uma vez. Eu vou pegar uma balaiada aí, vou levar lá a descascar. E como eu disse, não tem aquela pressa toda. Não pode deixar também aqui, esquecer aqui, né? É, pode colher, lavar e descascar na mesma semana. Se quiser ela lavar. Mas não lavar e deixar muito tempo parado, né? No mercado tem, mas ele vai começar a ficar ruim logo, mais fácil, né? E tu tirou agora por quê? Tudo assim meio que as pressas? Porque ele começa agora, se deixar na terra, ele vai começar a germinar, ele vai começar a crescer de novo, ele vai... ele não vai mais ter gosto. Ele vai ter... vai ficar diferente dentro. Ele não vai ficar branco, ele vai ficar diferente. Então, tem que ir... e qual... tem época pra... tem que tirar ele, ou...? Sim, agora. Até agora, sim. Antes de começar a plantar. Antes de agosto, antes de começar a crescer. Então, tá. É que quem lida com isso aqui é ela. Conhecimento do plantio é tudo com ela, sempre tem que perguntar pra ela. E mesmo se me falar, depois já esqueci. E é isso. Essa é a primeira parte aqui, então... É esse parandinho e... Pensa sujeira que vai dar isso aqui. Mas não faz mal, que arancha pra isso, né? Ó, a gente tá no cantinho aqui, eu joguei aqui, né? Ela veio aqui. Isso daí, uns dois carinhas de mão cheio, né? Cinco. Cinco carinhas de mão cheio. Ele secou agora, mas quando eu colhi, ele tava todo... É. Columou, né? Folhas e coisa. Balaião desse aí, cheio. Tem um monte ainda, ó. Eu vou lá pra cima lavar, é isso? Eu vou lá pra cima. Eu vou lá pra cima. Ó, aí dei a primeira lavagem, só pra tirar o barro mesmo, né? Porque lá a gente vai lavar bem, né? Com a água limpa da casa, né? Mas aqui é só pra não dar tanta sujeira lá. Pega e tira o barro aqui. Nem tinha mais tanto. Aí, eu uso essa caixinha vazada aqui, né? Daí é fácil de lavar. E tem um monte, ó. Só carinha de mão. Não sei quantos quilos isso vai dar, mas vai dar bastante. Limpo depois também, né? Deixa eu achar aqui, ó, o taiá, pessoal. Esse é, assim, é o taiá que a gente vai fazer ali, né? Ó. E fica maior ou folha ainda que isso? Tem maior. É que agora ele já tá germinando de novo. Esse aqui é o mudinho que fica e fica e fica. Ah, sim. Assim ele fica quando... E agora tirar esse aqui dá? Já que tem tanto? Dá. Claro que dá. Só que aí eu não tiro e deixo ele aqui. Pra ter mudinha se uma hora dá, acontece alguma coisa e não ter. Boa. Mas ele sempre vai crescer. Não, olha, ele já espalhou um monte. Não fica tão grande quando planta um. Quando planta um, fica só uma assim. Já tá começando até a escurecer. A gente deu uma enrolada lá embaixo. Tratamos todos os bichos. Tratamos o trato lá. A gente já tá se organizando aqui pra descascar. Vamos descascar em dois. E ó, ele já tá limpinho. Claro, não tá bem limpo. É só o barro bruto que saiu, né? Então aqui vai ser lavado bem certinho com a água do... Nossa água da casa. Vamos começar a descascar aí. É, só saiu o barro grosso, né? A gente lava bem. Isso aqui tem no mercado também pra comprar. Pelo menos aqui na região tem. Mas o preço, eu não faço nem ideia. Isso faz ideia. A gente tende, a gente acaba não dando bola, né? Isso aqui já acaba fora, né? Em cima. Dá um trabalho, tá? Com certeza dá pra baixo. Ó, e alguma coisa já tem, ó. Vai descascando aí. Igual descascar uma batatinha. Batata doce. É, batata doce. Uma batatinha normal descassa do mesmo jeito, né? Não tão grosso. É, tem que... Da batatinha tem que tirar mais fino. Ó, e vai dar bastante. Só isso aqui, tá? E mais uma coisa. A gente tava falando sobre as mudinhas, né? Até aqui eu tô tirando. Essas são as pequenininhas. Caso... Não tenha mudinhas pequenas. E você quer fazer uma roça disso aqui. Aí pode pegar as maiores, ó. Elas germinam, né? Só que a única diferença aqui, pega as pequenas, porque a grande gente come, né? Mas pode plantar as grandes também. Isso vem de qualquer jeito, ó. Tá tudo vindo. Ó, e se vai no mercado, você deve de ver ela desse tipo assim, ó. Que no mercado ela é selecionada. Então deve ser tudo desse tipo assim, né? Vão as mais bonitas pro mercado, né? Ó, já demos uma adiantada no serviço. Isso aqui é o que é a casca, né? Isso vai tudo pro porquinho. Ele come tudo. Isso não é a sujeira, tá? Isso é só a casca. A sujeira tá aqui. Isso vai saindo de fora. Isso aqui, né? Ó, isso aqui. Isso aqui é lixo. Mas isso aqui é do ovo porquinho. Ó, tem isso aqui ainda. Agora a gente já vai empacotando pra congelar, né? Ó, mais uma coisa. Isso aqui é diferente do inhame e da taioba. Isso aqui não é isso, tá? Isso aqui é diferente. São tudo culturas diferentes. Ó, os grandes é o que dá as mudinhas, né? O grande é a matriz. Só que o grande tá tudo preso. Os menorzinhos também, né? Que são esses que você tem no mercado. Ó, esses são... A gente só separou pra mostrar. E são os mais de mercado, assim, né? Mas fica tudo junto. As mudinhas, né? Os pequenininhos. Os maiorzinhos, fica tudo nessa matriz aqui. Dá pra ver aqui onde é que sai, né? Ou fica grudado. Ele vai se... Ó, quantos, ó. Isso tudo. Aqui tem mais. Bom, aí pega um por um, né? Quando ela descascou aí. Quando é descascado. E vai lavandinho, ó. Ele tem que ficar bem limpinho, né? Os manchinhos é dele mesmo aqui, ó. Isso aqui é dele mesmo. Guardar bem. Bem limpinho. Ó, tomou colocando tudo em pacote. Ó, os grandes a gente já pega e pica em pedacinhos os grandão, né? Ó. Bom, aí só pra finalizar, ó. Já tá aqui. Até ligamos um freezer pequeno pra guardar tudo, que vai dar muito mais, né? E essa quantidade que vocês viram ali, deu oito pacotes, mais ou menos de um quilo e meio, um quilo e seiscentos. Mais tudo que tem lá embaixo, né? A gente vai fazendo o mesmo esquema e vai encher o freezer aí. Bom, pessoal. Aí, nesse vídeo é isso, né? Vocês viram mais um... Um afazera aí que a gente tem no sítio, né? Ainda bem que tem esses recursos aí. Mas tem que plantar pra ter, né? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Que a gente vai estar respondendo. Então, né? Lembrando, todo dia, sete e quinze da noite, tem vídeo no canal. Se quiser ver o Barbudo aí, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. O Barbudo tá na área. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.